Na tarde desse sábado, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Fundação de Cultura, Lazer e Esporte Garibaldi Brasil, entregou 200 sacolões no Centro Cultural Tamatugo Filho, localizado no Manuel Julião. A intenção é ajudar os artistas locais que passam por dificuldades por causa da pandemia do coronavírus. Os sacolões foram doados pelo Serviço Social do Comércio Sesc Acre. A ação foi organizada por câmaras temáticas. Cada segmento beneficiará 16 famílias de artistas culturais. Os temas são literatura, movimento junino, culturas populares, música e capoeira. Para o músico David Valle, essa entrega de sacolões para ajudar a classe artística é muito importante no momento em que o mundo está enfrentando essa pandemia. É muito importante e veio acalhar num momento essencial, na qual já faz um ano que a gente está em pandemia e a classe dos músicos estava pedindo clemência. E conseguiu, nesse momento, essa ajuda com o sacolão junto da fundação. Eu venho em nome dos músicos agradecer a Fundação Garibaldi Brasil por esse auxílio que eles estão dando agora e dizer que a gente é muito grato com todas essas ações que eles estão proporcionando para a gente. De acordo com o presidente da FGB, Pedro Aragão, essa contribuição é fundamental para a classe artística nessa fase vermelha, porque são pessoas que não podem realizar nenhuma atividade e não conseguem obter nenhum tipo de renda com o seu trabalho. A faixa vermelha está impedindo muita gente de trabalhar e levar o pão de cada dia para dentro de casa. Então foi nesse sentimento que a Fundação Garibaldi e a Secretaria de Assistência Social, com a acessibilidade do nosso prefeito, que foi quem deu o pontapé inicial para que isso acontecesse, que hoje nós podemos entregar 200 sacolões, dividindo entre as câmaras temáticas do Conselho de Cultura dos nossos artistas, da classe artística de Rio Branco. Legenda Adriana Zanotto